Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 6, verso 54. Eu queria fazer uma meditação bem rápido, mas abençoar a sua vida com essa palavra em nome de Jesus, tá bom? João, capítulo 6, verso 54, diz assim, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, disse Jesus. O verso 57, que pra mim é fantástico, ele diz assim, Assim como o Pai que vive, me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te exaltamos porque só o Senhor é Deus. Conceda-me graça, Senhor, para transmitir a tua palavra e abençoar cada vida, cada coração, cada família, Senhor. Que possamos, ó Deus, renovar a nossa aliança contigo, mas que a tua palavra, Senhor, enriqueça o nosso coração. Nós dependemos de ti, Senhor. Usa a minha vida, os meus lábios, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Que muitos sejam abençoados em nome de Jesus. Nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio. Nenhuma obra do mal, Senhor, tenha autoridade sobre os corações. E eles estejam agora livres pra receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse versículo eu acho fantástico. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Pra você que conhece o texto, só relembrando, e pra você que não conhece, só pra você saber. Essa conversa de Jesus com um grupo de pessoas que estavam ali com ele, aconteceu após a multiplicação dos pães. Um dia anterior, Jesus multiplicou os pães, foi aquela experiência maravilhosa. Os discípulos disseram que não tinha pão, que era melhor mandar o pessoal embora. e que cada um resolvesse o seu problema. E, de repente, Jesus disse, não, dá-lhes voz de comer. E eles disseram que não tinham pão. Jesus perguntou, quantos pães foram testemunhas? Eles disseram, cinco pães e dois peixinhos, que é o que eles tinham. E Jesus disse, isso basta. Eu acho fantástico essa expressão. Isso basta. Na verdade, o Senhor estava dizendo, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei qual é a solução. Então, basta, cinco pães, está até de bom tamanho. Se fosse um, fosse dois, mas cinco pães, está bom. E Jesus põe aqueles pães num cesto, levanta as mãos, ora, e depois dá pros seus discípulos. Eles começam, eu imagino que no início, com um pouco de incredulidade. Talvez não era pão francês, né? Eram aquelas, tipo, tortilhas, aquele pão concílio, né? Que é o comum pra aquela região. E vai partindo, e vai partindo, e vai dando, vai dando. E a coisa não para mais. E, bom, surgiu um milagre tremendo. Todos saciaram a sua fome. Então, foi uma coisa, assim, fantástica. Fantástica. O texto diz que comeram tanto, e Jesus mandou recolher depois, e sobraram doze cestos. Então, foi uma coisa, assim, fantástica. No dia seguinte, esse povo volta também pra estar com Jesus. E aí, quando eles voltam, e aí Jesus não disse, ah, como é que tá as coisas aí, então, então. Olha, no dia anterior, o texto diz que eram por volta de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, você pode imaginar aí um volume fantástico, né? Pelo menos, pelo menos, mil e quinhentas pessoas tinham, e foram sustentados, ok? Esse povo volta. E aí, eles perguntam, como é que tá, pra voltar o versículo 26, só pra acompanhar. Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, na verdade, eu vos digo que não me buscais, pelos sinais que vistes, porque, mas, porque comeste o pão, e vos saciastes, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o filho do homem vos dará, porque a este o pai o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. Olha o que disseram aqui, olha o absurdo, né? Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Eu acho isso fantástico. Jesus disse, vocês não estão me procurando pelo alimento que eu tenho, o alimento que dá vida, o alimento que salva, o alimento que transforma, vocês estão me procurando pelo alimento, e pelo pão que vocês comeram. E Jesus disse, olha, eu oriento que vocês procurem o outro alimento, o pão que eu ofereço. Depois ele disse, minha carne é comida, meu sangue é bebida. Mas olha a expressão que eles falaram para o Senhor, que sinal tu fazes? Meu Deus, no dia anterior, houve tantos milagres, curas, e acima de tudo, houve a multiplicação dos pães. e esses homens fazem essa pergunta absurda. O que o Senhor faz? Qual o sinal que o Senhor faz para que a gente creia que tu és um filho de Deus, que tu és realmente quem o Senhor diz? Qual é? E essa é a grande questão, meu irmão. Uma coisa que eu estava anotando aqui para a minha edificação é que o alimento determina o nosso vigor. É o alimento que determina o nosso crescimento. É o alimento que determina a nossa força, a nossa saúde, a nossa longevidade. Ainda mais hoje que se fala tanto em alimento mais saudável. Por quê? Porque o alimento vai dar qualidade de vida. O alimento facilita o nosso desenvolvimento, o nosso conhecimento. Então, quando Jesus diz, olha, quem de mim se alimenta viverá por mim, ele está falando, olha, quem come do que eu ofereço, quem bebe o que eu dou, esse vai ter não só qualidade de vida, mas, por fim, a vida eterna. Então, é muito profundo o que Jesus estava dizendo e muito complicado o que eles estavam colocando. E aí eu comecei a pensar na Bíblia, quais são os alimentos que são mais comuns? Eu separei aqui somente quatro, mas eu queria destacar esses alimentos que são o que alimenta as pessoas hoje em dia. O primeiro deles está em um livro de provérbios. Deixa eu abrir aqui bem rapidinho. Provérbios, capítulo 4, o verso 14. Diz assim, não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelos caminhos dos... Provérbios 4, 14, verso 15 agora. Evita-os, não passe por eles, desvia deles, passa de lado, pois não dormem se não fizerem mal e fogem deles do sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Palavras de Deus, Salomão está escrevendo e dizendo, olha, existe um outro tipo de pão que é chamado pão da impiedade. Tem gente que tem a maldade, sabe, encostada dentro do seu coração. A pessoa tem a maldade. O cara é ruim. É ruim. Sempre desconfiado, maldoso, sempre. Isso é um tipo de pão que alimenta muitas pessoas. E Salomão escreveu aqui, dizendo, olha, não entres na vereda desses camaradas, ande longe deles. Na verdade, meu irmão, tem uma expressão que eu acho muito legal. tira as pessoas erradas da tua vida e as coisas erradas vão parar de acontecer. Deixa eu repetir. Tira as pessoas erradas da tua vida, tira as coisas erradas da tua vida e as coisas erradas vão parar de acontecer. Há um pão que alimenta as pessoas a maldade, a impiedade. Tem gente que sai, você vê aí nos times de futebol, o camarada não vai para assistir o jogo, ele já marca briga. São duas curtidas que já marcam já se acertam para um confronto. Nós vamos lá, o cara já leva no carro pau, já leva no carro ferro, o cara vai para a briga mesmo. Ele se alimenta da maldade, se alimenta da ruindade. Esse é um alimento que tem trazido destruição. E Jesus disse, quem de mim se alimenta viverá por mim. Esse é um pão que tem desgraçado as vidas. querido, toda a maldade que ciranda a tua vida, às vezes as pessoas dizem assim, por que eu vou ser bom se todo mundo é mal comigo? Por que eu vou devolver esse dinheiro se outros ficam... As pessoas ficam se comparando com outros que são ruins e se alimentam da maldade. Tem que morrer mesmo, tem que ser assim mesmo, tem que ser assim. A palavra de Deus diz que isso é um pão, isso é um alimento, que tem trazido os males. A Bíblia diz que quem usa da espada morre da espada. Quer ver um outro pão que a palavra de Deus nos refere? Está em 1ª Reis, capítulo 22. Isso é muito interessante. Verso 27. Assim direis, assim disse o rei, metei o homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão da angústia, o pão da amargura até que eu venha. Essa foi uma palavra de Acabe para Micaías, que disse, olha, põe esse profeta aí, põe lá na prisão e dê pão de angústia, pão de amargura. E tem gente, meu irmão, que se alimenta disso. Tem gente que curte a tristeza, tem gente que curte a amargura, tem gente que se alimenta. Ninguém me ama, ninguém me quer, a pessoa não consegue. Eu acho tremendo, meu irmão, o papel da igreja na nossa vida. Como é bom a gente poder ir com a igreja e a gente poder ter irmãos e a gente poder amar e ser amado. A celebração do dar, que é o que nós praticamos hoje, é algo fantástico, porque eu saio daquela prisão que eu tenho, onde eu estou a vítima, o coitado, tudo deu errado, é o governo, é eu que não consigo alguma coisa. saio dessa prisão, porque Satanás, ele procura alimentar a gente. Pão de angústia, acaba e disse, olha, põe esse camarada lá e alimente-o com pão de angústia. Mas ele era um profeta, ele disse, você vai me colocar lá e olha, você não vai voltar, porque assim diz o Senhor. Esse homem era um profeta de Deus, diz, não, você pode me prender, mas você não pode matar a minha esperança. Você pode me prender, mas a minha confiança está no Senhor dos senhores. Podem me oferecer o pão da angústia, mas esse pão não casquinha a minha fome e a minha sede, porque eu tenho um Deus que cuida da minha vida. O pão da angústia. Quer ver um outro? Salmo 127. Abra lá comigo, por favor. Salmo 127. Tem um outro verso que diz assim, quer ver? Salmo 127. Já abriram? Eu ainda não. O verso 2. Olha o que diz esse texto. Inútil será levantar de madrugada e repousar tarde e comer o pão das dores, pois atinga ele aos seus amados do sono. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor está falando sobre um tipo de pão, pão das dores. Vamos ler o versículo 1 e o 2 para que você tenha uma melhor compreensão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele não disse que a gente não deve trabalhar. Ele não disse que a gente não deve tomar conta. A sentinela, o trabalho, tudo isso é nobre. Mas se o Senhor não for o seu sustento, a sua força, a sua proteção, se o Senhor não for, olha, inútil você irá levantar de madrugada e comer o pão das dores. Tem gente que trabalha, 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 e parece que aquilo não tem resultado. Quer um conselho? Põe o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Estes comem o pão das dores. O texto diz que o Senhor dá para os seus amados o sono. Deleita-te também no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. E o outro ponto que eu separei para vocês, está em Provérbios 31, Provérbios 31, o verso, o verso 27. Provérbios 31, verso 27. Olha, falando da mulher, olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Não come o pão da preguiça. Queridos, esses são os pães, eu separei esses, tem mais outros tipos na Bíblia, mas eu separei esses, porque parece que esses são, assim, os mais que estão impregnando as pessoas. O pão da impiedade, da maldade, da ruindade, parece que as pessoas se alimentam disso. O pão da angústia, aí vem a depressão, toda essa aflição, as pessoas se sentem abandonadas, sozinhas, ninguém me quer, ninguém me chama, meu amor. Parece que tem pessoas que se alimentam, gostam de ficar comendo esse pão da autopiedade, da autocomiseração. Não, não, querido. O outro pão que eu me referi é o pão das dores, o pão do desânimo. Ah, eu não aguento, é complicado, é difícil. E o pão da preguiça. Ah, meu irmão, esses são os pães que hoje têm alimentado as pessoas. E aí Jesus disse, quem de mim se alimenta viverá por mim. Vamos lembrar que o pão, ele traz vigor, o alimento traz vigor, o alimento traz saúde, o alimento traz vida, longevidade, força, capacidade intelectual, o alimento. Por isso que é bom a gente pensar num bom alimento. E hoje eu estou dizendo pra você, quem se alimenta do Senhor, vive pelo Senhor. Eu separei aqui algumas promessas do pão que ele oferece. Certa vez Jesus disse, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Ele fala de um alimento, ele fala, olha, se você comer da minha palavra, se você receber a minha palavra, olha, Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele disse, se você buscar em primeiro lugar, se você der prioridade pras coisas de Deus, se você amar ao Senhor de todo o teu coração, se você se dedicar ao Senhor, se você guardar essa minha palavra, se você me amar, todas essas coisas. Olha, o salmista disse o seguinte, fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência, nunca vi um justo passar necessidade e nem a sua descendência mendigar o pão. O alimento, a presença, a palavra, as coisas de Deus produzem vida nas nossas vidas. Cadê um outro que eu separei? Lucas 10, 19, Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Marcos 16, diz, olha, e esses sinais seguirão os que creem? Jesus está dizendo, quem se alimenta de mim recebe poder e autoridade? Quem se alimenta de mim recebe vida? Quem se alimenta de mim recebe prosperidade? Quem se alimenta de mim recebe provisão? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 8 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. João 6, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. certa vez Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse, eu não disse para você, se você cresse, você ia ver a glória de Deus? Queridos, eu queria que você entendesse que a palavra de Deus não é simplesmente uma religião, não é? É muito mais. quando Jesus disse, quem se alimenta de mim, viverá por mim. Jesus está dizendo, o que eu ofereço é vida. O que eu ofereço é vitória. O que eu ofereço ainda é vida eterna. É mais do que isso. o apóstolo Paulo escrevendo, ele faz, lá em Romanos 8, ele faz uma declaração tremenda. Verso 31. Se Deus é por nós, quem terá contra nós? E o verso 32 diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? O verso 37, então, diz, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, queridos. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que quando Jesus disse, quem se alimenta de mim, viverá por mim, era muito, é muito profundo isso, meu irmão, e é isso que nós estamos fazendo, alimentando a nossa alma das coisas de Deus, alimentando o nosso coração da palavra de Deus, lendo a Bíblia, repensando, sendo alimentado. A nossa mente, cheia da palavra de Deus, vai nos trazer vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Quem se alimenta de mim, viverá por mim. Não esqueça que existem outros alimentos. Existe o pão da preguiça, o pão da amargura, da angústia, o pão da impiedade, e aí eu decido, o que eu vou comer? Não, eu vou comer das coisas de Deus. Então, eu queria deixar para você quatro questões, só para terminar. Primeiro, não misture alimento, tá bom? Presta atenção, não misture alimento. a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores, colocar um pé aqui, um pé lá, e não, está tudo bem. Não dá, não. Ou eu como das coisas de Deus, ou eu me alimento de outro alimento. Tem gente que se alimenta de notícias ruins. Tem gente que logo cedo já liga a televisão ou alguma, e fica ouvindo, mataram, estruparam, queimou, só desgraça, 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 desgraça. Meu irmão, é tanta desgraça que você fica com medo de sair na rua. Você fica com medo de pessoas. Agora todo mundo mascarado, então, meu irmão, agora você não sabe quem é bom, quem é ruim. Olha, a coisa fica assustadora. o que que alimenta? Ah, mas eu li a Bíblia, eu li a Bíblia e depois eu saí. Cuidado, meu irmão, não misture alimento. Seja a palavra de Deus a verdade na tua vida. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Quem de mim se alimenta, o Pai estará nele. Quem de mim se alimenta, viverá uma vida abençoada. Não misture alimento. Segunda questão que eu queria dar pra você é o seguinte, olha só pra Jesus. Você lembra do texto lá que diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé? Eu anotei aqui, se você coloca os olhos no que vale a pena, você é renovado. Deixa eu repetir, se você coloca os olhos naquilo que vale a pena, você é renovado. Você começa a olhar alguma coisa que não vale a pena. Aquilo vai tirando o teu vigor. Eu tenho brincado com a gente que hoje a gente começa a ouvir tanta... Não sei quantos já viram na internet, tem umas brincadeiras aí que quando vai entrar o Jornal Nacional, o pessoal começa a se colocar, coloca a máscara, tal, 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 porque é só coronavírus. Então, tem várias cenas engraçadas das pessoas dizendo, olha, quando vai começar, eu já fico assustado. Aquilo que você alimenta é o que vai te dar força. Se você coloca os olhos no que vale a pena, você é renovado. renovado. Então, o que diz a palavra de Deus? Tem que olhar pra Jesus. Eu tenho que me alimentar de Jesus, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer oração, eu tenho que estar no meio de um povo que acredita no mesmo Deus, que se envolve com o mesmo Deus e muito mais, querido, presta atenção, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pense nisso. Pense, valorize. Jesus está voltando. Essa quarentena é pra gente parar e pensar. terceira questão que eu queria dizer pra você é que a visão afeta o desejo. A visão afeta o desejo. Eu separei um texto aqui bem rapidinho pra você. No livro de Lamentações Jeremias, no capítulo 3, verso 51, diz assim, o meu olho move a minha alma. Olha que lindo esse versículo. O meu olho move a minha alma. A visão afeta o desejo. Quem fica olhando coisa que não presta, vai ter desejo que não presta. Quem fica cobiçando a coisa dos outros, vai querer e vai se contaminar. O meu olho, aonde eu coloco os meus olhos, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, o meu olho, ele move o meu desejo. Presta atenção no que está escrito aqui. O meu olho move a minha alma. E a quarta questão que eu queria deixar pra você é, nunca esqueça que quem escolhe o alimento e quem come o alimento, nós somos fruto da nossa escolha do que comemos. Somos nós que escolhemos. Quem é o Senhor? Por isso que o texto diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Queridos, hoje nós estamos, vamos partir pra ceia, nós fizemos uma escolha servir a esse Deus. Fizemos uma escolha amar esse Deus. Fizemos uma escolha temer a este Deus. Essa escolha é que está nos dando vida hoje. Deveríamos estar assustados, deveríamos estar indignados, deveríamos estar nessa onda de protesto, não, eu vou sair, eu vou fazer. Deveríamos estar e não. Nós somos tranquilizados pelo Santo Espírito de Deus. O que você alimenta é o que vai produzir vida na tua vida. O que você se alimenta é que vai dar força pra você. O que você alimenta é que vai dar conhecimento, capacidade, sabe, visão, espiritualidade, quem de mim se alimenta viverá por mim. Querido, um conselho, hume ao Senhor, ame a sua palavra, se alimente das coisas de Deus. Não é à toa que Jesus estava dizendo pra aquele povo. Vocês me procuram não pelo alimento que eu tenho, mas por aquilo que eu fiz. Vocês me procuram muito mais pela multiplicação dos pães, vocês me procuram mais por causa dos milagres e vocês não estão entendendo que é muito mais profundo do que isso. O que eu ofereço é vida, o que eu ofereço é salvação, o que eu ofereço é vida eterna, o que eu ofereço é vitória, o que eu ofereço é poder sobre todo, o poder das trevas, o que eu ofereço é proteção, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Ou eu recebo esse alimento e levo Deus a sério, ou eu vou dar, deixa a vida me levar e infelizmente outros pães virão e vão ser a minha fonte de alimento, ora a preguiça, ora o desânimo, ora a depressão, ora a entiedade, ora a angústia, a aflição, são alimentos. Ou eu me alimento do Senhor ou eu me alimento do acaso. Pense nisso. Este é o tempo de você voltar o teu coração pra Deus e refletir qual é o seu alimento, quem é o Senhor na tua vida, qual valor que ele tem. Ontem eu preguei sobre qual o valor da palavra, qual o peso da palavra. Pense nisso, querido, nesta manhã eu quero renovar a nossa fé, a nossa aliança com o Senhor e Jesus disse, quem de mim se alimenta vive por mim. A nossa fé, a nossa alegria, a nossa prosperidade, o nosso lar bonito, o amor que eu tenho pra com minha esposa, o amor que minha esposa tem para comigo, o amor que eu tenho para com os meus filhos, o amor que eu tenho para com os meus netos, o amor que eu recebo deles, tem um nome, Jesus. Se não fosse Jesus, nós não teríamos história pra contar. receba esta palavra de prioridade. Só lembrando, não misture o alimento. Segundo, olhe só para Jesus. Terceiro, a minha visão afeta o meu desejo, o meu destino. Eu é quem escolho o que eu vou comer, o que será na minha vida. Jesus disse, quem de mim se alimenta viverá por mim em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão brilhante, ó Pai, tão maravilhoso em que podemos ler a tua palavra, meditar na tua palavra. Aqui está o teu pulpo, Senhor, e nós queremos nos alimentar das tuas coisas. Tua palavra é vida, tua palavra é salvação, tua palavra é força, tua palavra é capacidade. Ô Deus amado, o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Tu és um Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Assim nos colocamos nas tuas mãos e declaramos que só o Senhor é Deus. Senhor, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, muitas vezes têm comido pão errado, Senhor, carregam amargura no coração e se alimentam dessa amargura, carregam complexos do coração e se alimentam, ó Pai, deste pão ruim, Senhor. Vidas, ó Deus, que não foram amadas, foram mal amadas, ó Deus, e hoje carregam toda essa pressão no coração. Senhor, estende as tuas mãos, ó Deus, que troquem de alimento, Senhor. Ó Deus amado, que aprendam a se refugiar no Senhor, amar ao Senhor, temer ao Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, o nosso protetor. O Senhor disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo que me segue na lã de trevas. O Senhor disse, eu sou a porta, quem passa por mim achará pastagem, alimento, suprimento. Senhor, estende as tuas mãos, ó Deus. Nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. Eu recebo este desafio de colocar os meus olhos no Senhor. eu declaro que o meu lar é do Senhor Jesus. A minha vida é do Senhor Jesus. O meu país é do Senhor Jesus. Eu declaro que maior é o Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. E eu recebo a palavra em nome de Jesus. Amém. Amém.